Jogando em Jiparaná no estádio Biancão na tarde de quinta-feira dia 6, a equipe do Guaporé de Rolim de Moura se isolou na segunda colocação do campeonato rondoniense ao vencer a equipe da casa pelo placar de 1 a 0. O campo não ajudou muito a parte técnica da partida, pois antes do início acabou chovendo muito na cidade e o gramado ficou muito pesado, fazendo com que a partida não empolgasse muito. Apesar do campo estar encharcado devido a chuva, o Guaporé no primeiro tempo conseguiu fazer um bom jogo, porém com o passar do tempo acabou se acomodando, o Jiparaná reagiu e o duelo foi intenso, porém permaneceu no 1 a 0. Houve oportunidades para os dois lados, principalmente para o Jiparaná, que encontrou o goleiro Eduardo em tarde inspirada e evitou que o Guaporé levasse o gol do primeiro tempo. O Guaporé logo nos primeiros 15 minutos acabou perdendo seu artilheiro, o jogador Damião, por contusão, até que aos 15 minutos da segunda etapa, o jogador de número 7, Mael, através da cobrança de uma penalidade máxima, colocou o Guaporé na frente, resultado esse que ficou até o apito final.